Opa, e aí galera, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, que vai ser mais um tutorial especial para os fotógrafos. Nós vamos aprender hoje a como clarear corretamente todos os dentes. Uma técnica super simples e rápida, mas que já vai trazer um aspecto muito mais clean nas suas fotos. Saiba que você está aqui no canal 5 estrelas sobre Photoshop. Tô testando alguns bordões diferentes. Mas então já deixa aqui o seu like, se inscreve se não for inscrito ou inscrita. Ative o sininho também para receber as novas notificações e bora nessa. Então vamos lá galera, aqui no Photoshop vai ser bem rápido e fácil, como vocês já estão bem acostumados, né? Mas isso porque hoje nós precisamos de pouquíssimas coisas para fazer esse tutorial. Primeira coisa é que nós precisamos ter um sorriso na imagem, bastante óbvio, né? Mas uma coisa que não é tão óbvia assim, é que a gente precisa ter também as informações de luzes e cores desse sorriso presente. Não adianta muito a gente tentar recuperar uma área que seja muito clara ou muito escura. E o ideal é que a gente já tenha esse pensamento durante a fotografia para conseguir captar todas as informações e assim fazer uma edição perfeita. E algum dos objetivos da gente fazer esse ajuste, o primeiro é conseguir uma fotografia muito mais clean, com áreas muito mais limpas. E o segundo que não tem necessariamente a ver com o sorriso da pessoa mesmo, com os dentes dela. Mas sim com ajustes que você faz aqui dentro do Camera Hall. Aqui você pode utilizar o seu Color Grading e adicionar, por exemplo, uma cor mais quente nas áreas de highlights. Dessa maneira a nossa pele e áreas aqui também do cenário vão ficar com cores muito mais quentes. Porém a gente vai também sujar um pouco mais as áreas e receber as luzes, como por exemplo os nossos dentes ou então os olhos. Dessa maneira então é interessante que você tenha uma tensão um pouco maior. E siga aqui então o tutorial para conseguir retornar essa informação. E para a gente colocar então a mão na massa, eu preciso utilizar alguma ferramenta que trabalhe com as luzes e também com as cores. Um exemplo dessa ferramenta seria o Hue Saturation. Ele vai ser perfeito para a gente porque ele tem três valores. Aqui o de Hue, que nós não vamos utilizar na verdade, mas sim o de Saturation e também o de Lightness. Aqui o Hue Saturation ele veio como default na aba de Master, mas eu quero encontrar alguma cor específica para trabalhar junto com ela. Eu vou clicar então nessa minha mãozinha e dar um clique agora no meu dente. Assim ele vai encontrar a cor amarela, já selecionou aqui o canal de cor amarelo e eu posso começar a fazer todos os ajustes. Aqui como a cor amarela está atingindo com muito mais potência todos esses dentes, eu vou fazer um ajuste um pouco menor. Ainda vão ser valores altos, porém um ajuste um pouco menor do que o canal de cor vermelho. Então aqui em Saturation eu posso adicionar um valor mediano, menos 61 e Lightness a mesma coisa, mais 55. Perfeito, eu já vejo que tem uma diferença bem grande e o efeito está sendo atingido em toda a fotografia. No futuro nós vamos corrigir isso e aplicar somente nas áreas que a gente quer. Porém antes então eu vou passar para o canal de cor vermelho, o Reds, e eu vou fazer basicamente o mesmo, porém um pouquinho mais agressivo, com números um pouco maiores. Aqui em Saturation, menos 78 e aqui em Lightness, mais 85. Ótimo, assim a gente tem então aquele efeito que utilizaram naquela novela, que eu até esqueci o nome, não importa. E se você estiver ainda observando algumas cores presentes nessas áreas, como por exemplo se tivesse algum azul ou tivesse algum magenta, então aí sim você pode vir para a sua aba de Master e fazer exatamente o mesmo, porém com números cada vez menores. Aqui em Saturation então, menos 30, em Lightness mais 15. É que não precisa seguir e nem prestar atenção nesses meus números, porque cada fotografia tem o seu estilo e vai pedir números diferentes, beleza? Aqui no meu Master eu não vou utilizar ele, porque já estava certíssimo, então eu vou retornar para o valor 0 e já está tudo certinho para a gente. Porém agora eu só preciso aplicar nas áreas que eu quero. Para fazer isso, basta eu inverter essa minha máscara, selecionar ela e apertar o Ctrl, Command e mais I no teclado de igreja. Como eu estou trabalhando com as máscaras, eu posso selecionar o meu Brush Tool na cor branca, com seu formato em Soft Round, um valor mais baixo em Opacity e no Flow também. E agora eu vou trabalhar com o Zoom muito mais alto e com muito cuidado também, eu vou fazer um ajuste aqui, pincelando somente nas áreas que eu quero. O interessante de você tomar cuidado é para não pincelar aqui na gengiva ou até mesmo nos lábios. Caso você tenha extrapolado e passado em algumas áreas que você não queira, basta mudar para a sua cor preta com a letra X no teclado. E agora você consegue pincelar e retirar esses ajustes dessas áreas. E beleza, aqui no dente já ficou certo, eu vou voltar para a cor branca, apertando X novamente e dar uma pincelada aqui nas partes brancas também dos meus olhos. Com muito cuidado para não pincelar aqui na pele. E dessa maneira então galera, a gente já conseguiu fazer todo o ajuste, já retornamos todas as informações, clareamos um pouquinho, retiramos toda a saturação, toda a cor suja. E o interessante é que você tome cuidado e que tenha um olhar crítico observando se o ajuste foi feito de maneira muito agressiva ou se ele ficou mais ou menos certo aqui igual o nosso. Então é isso galera, espero que você tenha gostado desse vídeo, dê o apoio aqui para o canal que vai ser muito bem agradecido. Eu vou ficando por aqui e até a próxima. Eu vou ficando por aqui.